Quero cumprimentar de forma muito especial todos os visitantes, nossos pacientes, nossos clientes da nato terapias e quero responder uma questão que foi muito feita, muito solicitada nesses dias quando a gente falou de acupuntura exotérica. Como nas redes sociais em geral tem muito pouco sobre esse assunto, então eu gostaria de prestigiar todos que visitarem essa página falando um pouco da acupuntura exotérica. Não dá para dizer tudo, precisaria de um curso, mas nós vamos dizer aqui hoje o que é essencial. Então a acupuntura exotérica é um método especial, extraordinário de se fazer terapia natural, tão importante quanto a acupuntura tradicional. Só que a acupuntura exotérica ela tem um perfil especial, tem um plus na terapia, porque apesar de usar os mesmos pontos da acupuntura tradicional oriental ela tem um objetivo principal que aumenta todas as possibilidades de cura, tanto física, como mental, astral, emocional. Então a acupuntura exotérica ela foi idealizada e foi criada pelo Dr. Mikio, Mikio Sankin. Aqui no Brasil ela tem uma pessoa que é a facilitadora dessa terapia, que promove cursos e multiplica os terapeutas para fazerem uso dessa terapia tão especial. que é o Dr. Mikio Sankin. Então, Dr. Mikio, ele fez essa idealização e a partir de todos os conhecimentos que ele já tem, que ele é mestre em medicina oriental e em acupuntura, Ele através da meditação, através da sua grande espiritualidade, ele tem informações, ele recebe receitas especiais que ele chama de protocolos, de padrão de tratamento. Então, ele recebe quando? Ele recebe no momento da sua meditação, hora acordado, hora dormindo, em horas especiais. Ele faz esses protocolos, muitos protocolos que recebem esse dom de padrão, como foi dito. Então, cada padrão, ele vai ter um tratamento especial, vai ter uma atuação especial, porque o objetivo maior da cultura esotérica é fortalecer, harmonizar o ti, o ti do corpo, o ti do sistema corporal. Então, essa harmonia, ela passa por vários planos, tanto o plano astral, como o plano espiritual, o plano mental, e aí ela faz toda uma limpeza. É como se limpasse um HD, para tirar os vícios, tirar os vírus, tirar todos os problemas que podem danificar um HD. E o HD, no caso, seria nosso corpo, nossa mente, nossa vida em si. Então, com esse objetivo especial, o Dr. Mikil tem já sete livros publicados, que são muito importantes nessa terapia, e desenvolve um trabalho muito especial. Um trabalho extraordinário com esse tipo de acupuntura, que utiliza os pontos da acupuntura sistêmica, mas que tem toda uma maneira especial de fazer. Desde a preparação do ambiente, desde a forma de colocar os materiais de estímulos, como a forma de retirar esses materiais, quando são aplicados no corpo. Então, esses estímulos podem ser, não só agulha, mas podem ser sementes, podem ser magnetos, podem ser cristais. Então, existe uma diversidade de materiais que podem estimular os pontos de acupuntura. E na acupuntura isotérica, existe essa possibilidade. E o efeito é o mesmo, o efeito é maravilhoso, o efeito é fantástico, o efeito se multiplica, o efeito persevera, o efeito se dá pra frente. Só que o Dr. Mikil também pediu, nas suas orientações, de quando o terapeuta, que já recebeu a formação, por fazer a aplicação, que ele peça permissão, permissão ao paciente, permissão ao cliente, informando o que é um futuro isotérica. Elucidando que não se trata de umbanda, de quimbanda, ou qualquer outra forma de atuação. Então, é preciso que o paciente, que o cliente, tome consciência do que está se fazendo, ou do que vai se fazer, especialmente, e que ele permita, e que ele deixe fazer, porque isso potencializa, isso melhora o efeito. E segundo o Dr. Mikil, se você faz diferente, faz por fazer, coloca de qualquer jeito, Então, não é acupuntura isotérica, é uma mera magia, e uma magia, ela não dura tanto, ela se desfaz, com o tempo, com o momento. E a acupuntura isotérica, ela persiste. Agora, necessariamente, como toda terapia natural, e ao modo do que eu trabalho na minha prática profissional, é recomendado, que a pessoa continue fazendo essa limpeza interior. Que dentro da sua casa sagrada, do seu interior sagrado, do seu santuário interior, ela coloque emoções boas. Ela manipule as emoções negativas, os sentimentos negativos, para melhorar, para crescer, para viver bem. E que ela reconheça, que merece, nessa vida, o bem e o bom. Então, para isso, ela precisa suplantar plenamente, o julgamento, a censura, a raiva, e viver bem. E conseguir distribuir, e se doar, e se acolher, e repassar o bom que ela experimenta. Então, as terapias naturais, em si, elas evoluem, fazem evoluir a pessoa. O verdadeiro objetivo da terapia natural, é fazer com que o paciente, o cliente, ele seja melhorado. Na sua consciência, no seu corpo físico, no seu campo espiritual. Então, essa limpeza, em que se propõe a acupuntura esotérica, ela vai proporcionar saúde, bem-estar. Ela vai proporcionar prevenção e tratamento. De uma forma simples, uma forma tranquila, mas que tem que ser responsável. Então, a acupuntura esotérica, não pode ser confundida com outras coisas maléficas, e com outras coisas que não se dão a entender, e que não compõem o verdadeiro cenário da terapia natural responsável. Então, se você tiver interesse, busque um terapeuta que tem formação. Busque um terapeuta que pode lhe fazer se sentir melhor, se sentir bem. É uma vivência fantástica. Só quem fez, só quem experimentou, pode relatar. Essa semana, eu tive muitas práticas dessa acupuntura esotérica, e sempre pedindo permissão. Que eu considero uma ética, um estado necessário para fazer essa aplicação. Então, todos os pacientes fizeram relatos maravilhosos. Pessoas que têm doenças crônicas, que já têm cirurgia marcada, fizeram relato de bem-estar, de estar tranquilo, de estar calmo, de se sentir mais relaxado, de se sentir mais fortalecido, se sentir mais gente. Então, esse é o verdadeiro objetivo da acupuntura esotérica, bem como de todas as terapias naturais que podem ser experimentadas por todas as pessoas. Então, é maravilhoso sentir, é maravilhoso perceber, é maravilhoso experimentar. Se você gostou dessas orientações, você pode a partir de agora compartilhar. Pode curtir e pode se inscrever no nosso canal. E fique bem, eu desejo para você muita paz e todo o bem que você merece.